Quando ela saiu desse hospital, na verdade, para ir para o outro, iam dar óbito a ela ali. Era mesmo? Era. O milagre é completo. Eu acredito que o milagre é um milagre, mas é uma probabilidade muito grande que se ela sair desse coma, se ela sair dessa situação, ela vai ficar com algumas sequelas. Aí eu não consigo imaginar. Não conseguia imaginar, sinceramente, aí veio a parte humana, porque eu dizia, não, para a Paula ficar em cima de uma cama, para a Paula, a alegria que ela tem, gente, não. Não, não conseguia imaginar. E a Calcinha Preta segue animada e animando os fãs com o lançamento do volume 30, hein? De forma diferenciada, esse projeto vai acabar com uma grande quantidade de volumes criados por anos e dando agora abertura para os famosos EPs. Que é o que está na moda hoje em dia, né? O projeto foi gravado e inclui faixas de vídeos também com DVD que será lançado aos poucos nas redes sociais. Com o lançamento da primeira parte, nos últimos dias, a Calcinha Preta já foi tomada com surpresas e comunicados que deixaram a banda animada, hein? Os fãs então nem se fala. É isso mesmo. Com a semana de lançamento, a Calcinha Preta lidera o ranking dos singles mais ouvidos na plataforma sua música. É estourado o que fala? As mais tocadas da semana. Em oitavo lugar está lá, a Calcinha Preta com o escrito nas estrelas. Sexto lugar, a Calcinha Preta em 40 segundos. Terceiro lugar, a Calcinha Preta está lá com Você Nunca Me Amor. Em primeiríssimo lugar, o hit do rei do forró Daniel Diao, Calcinha Preta Óculos Escuro. Não é para qualquer um, hein, gente? Quatro músicas no ranking principal de uma das plataformas mais conhecidas e acessadas do nosso forró e do nosso milho musical. Calcinha Preta merece. Fala aí. Falando da banda, o Daniel Diao fez aniversário esses dias e claro que teve muita comemoração. Vamos ver os melhores momentos. Felicidades, muitos anos de vida, parabéns para você, nossa papa querida, felicidades, muitos anos de vida. Viva Daniel! Viva! Viva! Vamos cantar aquela musiquinha, Parabéns para você, parabéns para você, pelo seu aniversário. Parabéns para você, parabéns para você, pelo seu aniversário. Viva! Viva! É demais! É demais! Muitos anos de vida, parabéns para você, nessas datas queridas, muitas felicidades, muitos anos de vida. parabéns para você, porque o Senhor vai derramar o seu amor. O mundo é abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. O Senhor vai derramar 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 o seu amor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto